Então o uniforme é mais bonito do que a filha. O problema é deixar a mulherada em Curitiba. E quem quiser, eu dou um jeito de tirar uma foto pro general. A gente pode mandar a foto. Né, Tony? Hoje as colegas da Sônia Otimista tiraram a foto pro café general lá, na abertura que foi no Correio Estadual. Estou brincando, né, mas realmente... É mesmo, hoje que foi no Correio Estadual. Foi lindo, muito bonito. O acendimento da pira... No Correio Militar, desculpa, é Militar. Ok, então? Estava lá o companheiro Darwin e o carro zone, né? Não vai ter alguma reunião antes, não? Não, não. Não precisa chegar lá, não precisa chegar lá. Ok, então? Muito obrigado.